Olá a todos, eu vou dividir a palestra em duas. Primeiro vou falar um pouquinho sobre o tema especificamente, os negócios, o marketing e o esporte, e a segunda, uma empresa pode apostar nos campeões. Vou aproveitar o tema e dividir as duas situações. A primeira vou falar um pouquinho dos dados, mais ou menos macros, do porquê que se aplica, as empresas gostam de aplicar dentro do esporte, é um dado importante isso. Vou falar um pouquinho de desafios, oportunidades, legados. Por que as empresas investem em esporte? Então, porque o esporte hoje é uma resposta ao novo modelo de comunicação que existe no mercado. Antigamente, o marketing era visto de uma maneira geral pelo mercado, como exposição, era uma maneira de expor a marca de uma forma geral, atingir o consumidor de uma forma genérica e a quantidade de visibilidade de aparições que se tinha. Hoje o marketing não existe mais. Hoje nós trocamos o marketing por conexão. Todos nós, de alguma forma, estamos conectados diariamente. Então, o marketing tem que estar falando com esse público, ele tem que estar conectado com esse público. A palavra marketing vai saindo aos poucos e entrando a conexão. Se a gente falar em esporte, quando a gente fala em conexão, o esporte está conectado o tempo todo com muitas coisas. Então, também se tornou uma mudança também nesse perfil ali. Em vez de exposição somente, as empresas estão buscando o quê? Conteúdo. Elas estão buscando qualidade da sua comunicação. Então, o conteúdo passa a ser muito importante para as empresas. E o esporte, com isso, quer mais variações de conteúdo que o esporte traduz. Só que o Pavelá falou de um monte de modalidade, de um monte de ações. Ele está gerando conteúdo para se expor à mídia, para se expor para uma série de coisas. Essa conexão também não fala só com o consumidor de um modo geral. A conexão hoje fala com tribos. O marketing hoje tem que atingir o gosto de várias pessoas. Não é só de uma maneira geral. Eu tenho que atingir um público específico que goste disso, que goste daquilo. Então, a gente está falando, na realidade, com tribos. As modalidades esportivas, se nós formos ver, são tribos. Cada um gosta de um esporte, especificamente. No Brasil, por exemplo, a maioria gosta de futebol. Mas ele gosta, numa pesquisa feita recentemente, de mais cinco modalidades além de futebol. Futebol, para ele, ele gosta por uma série de coisas. Ele nasceu lá, o pai já põe a camisa do Palmeiras, que é o melhor time do Brasil. Na época, ele estava lá, né? Entendeu? E aí, então, depois ele passa a gostar de mais cinco modalidades. Por que está dando risada? Está tendo um negócio desse? Então, é... E aí, o brasileiro gosta disso. Então, o esporte hoje consegue, consegue falar com diversas tribos. Então, também está aliado a um novo conceito de marketing. E a outra situação, as empresas, para ter fidelidade aos seus produtos, ela não busca mais exposição. Ela busca só, não só quantidade de exposição, ela busca emocionar. Se eu coloco uma publicidade na televisão, e em função de um tal de controle remoto, se eu não emocionar, eu mudo de canal rapidinho. Aquela publicidade tem que estar emocionando. Agora, me diga uma coisa, tem coisa mais legal do que se emocionar através do esporte? Então, toda essa plataforma de comunicação, o esporte está totalmente ligado a ela. Então, nenhuma empresa hoje pode ficar sem alguma ação de marketing esportivo ou de qualquer situação esportiva. Isso é fundamental para o desenvolvimento desses valores. O Banco do Brasil hoje deu mais uma sorte, né? O Brasil hoje, no futebol de Sanão, passou para a semifinal do Mundial, perdendo de 2 a 0 para a Argentina. A gente nada, se morre para os argentinos, assim, né? E o Falcão, com um olho só, ele fez dois gols. Imagina você estar com os dois, né? Está com um derramezinho aqui com ele. Então, é muito bacana isso, né? Bom, então vocês entenderam esse novo conceito do marketing, né? Quer dizer, passou a palavra marketing, passou para a conexão. Nós estamos o tempo todo conexado com o mundo, né? Como é que é feito o investimento em esporte no Brasil? Tem uma situação muito clara aí, né? As pessoas têm um fluxo de investimento e são dois lados dessa moeda. Então, tem o investimento público, que ele gera, em teoria, uma melhoria da infraestrutura. E tem o investimento privado, que são os investimentos em patrocínios. Essa é que faz o esporte girar em termos de funcionamento no Brasil. Então, os investimentos públicos com a infraestrutura propiciam o desenvolvimento econômico e social, incentiva a prática. Quer dizer, não está ali preocupado com as medalhas, ele está preocupado em desenvolver socialmente e a prática. E o privado, ele investe buscando várias coisas. Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, comunicação e marketing. Tudo isso gera um investimento em dinheiro que aporta nas entidades esportivas e atletas, melhorando a sua performance e desenvolvimento. Quer dizer, essa formulazinha é que sustenta basicamente a rotatividade dos investimentos esportivos no Brasil. Agora, por que as empresas investem em esportes? Ah, porque é bacana, eu gosto e tal. Não tem. As empresas investem mais do que gostam. As empresas têm razões para investir. E, geralmente, essas razões são estendidas a 15 itens, por que elas investem. Desde invisibilidade, transmissão de valores, conquista de novos mercados, licenciamento, hospitalidade. Tudo isso as empresas buscam no investimento esportivo. Vamos assim, de repente uma empresa tem uma marca para ser melhorada. Por exemplo, o Banco do Brasil tinha o rejuvenescimento de marca. Uma outra empresa está precisando melhorar a sua comunicação, o seu relacionamento, o seu benefício esportivo econômico. Ele pode utilizar o esporte para qualquer ferramenta dessas. Então, ele passa a ativar a marca de uma maneira muito mais sensível e muito mais prática. Então, por exemplo, essa empresa escolheu comunicação, relacionamento e benefício econômico. Então, dentro dessas caixinhas, daqueles 15 itens, ela vai olhar para melhorar a comunicação. Ela vai precisar apostar na visibilidade, na transmissão de valores, na maiores alcances de mercado e tal. No relacionamento, ela vai buscar hospitalidade. Quer dizer, cada caixinha dessa tem um íntimo ali que serve para ela e ela deve trabalhar. Então, as empresas não investem mais porque é bacana, porque eu gosto. Se fosse assim, o Palmeiras tinha milhares de patrocinadores. Continuo insistindo. Uma maneira de se resguardar, né? Vamos lá. Por exemplo, alguns exemplos que a gente falou ali. Transmissão de valores. A Red Bull, por exemplo, ela tem como mote, Red Bull te dá asas. Vocês não veem nenhuma publicidade da Red Bull. É uma publicidade elaborada e tal, mas é uma publicidade simples que retorna ao produto dela. É um produto energético que era tido muito como produto de babada, né? Que você tomava ali e ficava ligadão a noite inteira. Mas, de qualquer forma, ela te leva a pensar com esse produto a muitas coisas. Então, todos os patrocínios da Red Bull, de uma maneira geral, são com esportes radicais. Que te propicia essa energia que o produto dela dá. Um exemplo aí, a Fórmula 1 dos Ares, né? Que é aquela competição maravilhosa de aviões passando em lugares super legais. Então, é um exemplo muito claro da Red Bull que faça isso. Alcance novos mercados. No Brasil, não dá para fazer nenhum exemplo de marco esportivo sem falar do Banco do Brasil. É um orgulho para a gente. Isso a gente sempre cita, porque o Banco do Brasil faz a coisa direita. Não tem jeito. Um dia eu vou ter ele como meu cliente. Então, um dia eu consigo. Mas eu nem sabia que você vinha aqui. Eu vinha para o estudo do Banco do Brasil, né? Então, a seleção brasileira de vôlei, né? Ela ajuda a empresa a um monte de coisa. Não vou nem falar, porque a Avelar já falou tudo, né? Hospitalidade. Então, a empresa quer hospitalidade. Olha, aqui um exemplo da Nestlé, torce por você, levou jogadores através dos produtos, público através dos produtos para o esporte. Fidelização. A Medial, quando patrocinou o Corinthians, criou um cartão saúde medial, coisas do tipo, para fidelizar o torcedor corintiano com a sua marca. Então, todos os casos têm exemplos bastante claros, né? Então, nessa tendência, o que está acontecendo com o marketing esportivo hoje? Ele tem que ser tático e também estratégico. Antigamente, o marketing esportivo, ele era só tático. Eu pegava, ah, eu quero ter uma visibilidade, eu ponho a marca na camisa de um time. Aí eu vou ali, eu compro uma placa na transmissão. Eu estou, taticamente, eu estou comprando aquele ponto, né? Isso, gente, é muito pouco, é muito pouco, a marca pode se refluir muito mais disso. E hoje ele precisa ser estratégico, ele precisa usar essas coisas que ele comprou para fazer o melhor aproveitamento possível desta propriedade. E aí ele precisa criar uma estratégia de trabalho para poder usar isso melhor. Então, o novo conceito do marketing esportivo, ele sabe que era, antigamente, a sua marca que participava do esporte. Era muito claro isso, você comprava a plaquinha, a camisa, a sua marca estava participando do esporte. E agora, você pode mudar isso. O esporte que participa da sua marca. O esporte tem um valor agregado muito grande para as marcas. Então, ela pode causar uma série de mudanças, como aquelas 15 razões lá para investir, que vão melhorar a qualidade da marca através dos atributos esportivos. Então, essa situação hoje, que o mercado começa a olhar. Quer dizer, quando eu invisto, eu não invisto, só eu compro a propriedade, eu faço. Mas o que essa propriedade pode fazer por mim? O que o esporte pode fazer por mim? Como o Banco do Brasil usou isso para rejuvenescer a sua marca, muitas outras qualidades do esporte pode ter aderência com a marca Banco do Brasil. Então, esse novo conceito é que o mercado está buscando e que as empresas estão buscando. Então, isso realmente é o que acontece. E, para terminar essa primeira parte aí, hoje o mundo está conectado em algumas situações importantes. E, de novo, eu volto a dizer que o esporte está totalmente enquadrado desse movimento. As empresas hoje estão buscando cooperação global. Hoje a gente tem esporte em todos os canais de televisão, o tempo todo. Nós temos canais 24 horas, nós temos 6, 7 canais do Brasil já funcionando com 60 anos, 24 horas de esporte o tempo todo. E há uma integração global de fundamentos, de tática, de desenvolvimento. E inovação, essa palavra é mágica para um monte de empresários. O que é inovação? Inovação, na realidade, é explorar a essência da natureza humana. O esporte explora a essência da natureza humana? Sim, né? Então, nós estamos totalmente dentro de um projeto de inovação. Nós podemos fazer um monte de coisas através do esporte. Mudanças sociais constantes. Isso são, claramente, até naquela primeira palavrinha que a gente falou no primeiro slide, conexão. As mudanças sociais estão aí constantemente sofrendo alterações. E a gente já está antenado nisso. E o esporte ajuda você a entender diversos tipos de estilos de vida. Lembra quando a gente falou de tribo ali? O skate usa uma roupa, o basquete usa uma outra roupa. Todo mundo usa situações diferentes que a gente acaba entendendo as reações humanas através disso. Eu, por exemplo, tenho um filho de oito anos. Não sou avô não, sou pai. É que eu casei com 48 anos de idade. É o primeiro casamento e virgem ainda. Então, eu casei na prorrogação. Se tem mais dois minutos, eu não caso. O juiz deu três minutos, eu casei ali na prorrogação. Então, aliás, foi um momento muito importante. Porque eu trabalhei seis anos na Fórmula 1. E foi um momento terrível esses momentos que eu trabalhei na Fórmula 1. Toda segunda-feira eu ficava em Mônaco. Era terrível. Meu piloto tinha um barco, eu cuidava dele. Ia se espairecendo no mar. Eu tinha que ir com ele. Cheia de mulher feia. Eu perdi os cabelos, gente. E o pior de tudo, eu era solteiro. Foi terrível esse momento. Então, assim... Então, essas mudanças sociais me fizeram até... Estou brincando até porque eu casei mais tarde. Eu tenho filho pequeno, então a gente vê essas mudanças rapidamente em função da internet, em função da televisão. E o esporte ajuda a gente a fazer esse entendimento. Isso é muito legal. E a transformação pessoal. Responsabilidade social. Todo mundo fala nessa palavra mágica. Não existe projetos mais eloquentes e mais rápidos de ser assimilados em termos de responsabilidade social do que o esporte. Nada contra a cultura, absolutamente. Sou um cara que adoro coisas da cultura. Mas se eu for numa favela e implantar um trabalho de teatro amador, tá? Eu tenho toda uma elaboração, eu vou atingir o número de pessoas X. Se eu for na mesma favela e tem um campinho de terra, eu ponho um professor e uma bola ali e dou um apito. Quantas crianças chegam em cinco minutos? Todas. Todas, né? A transformação, a responsabilidade do esporte é fenomenal. Então esse é um novo conceito que o esporte, o marco esportivo, estão traduzindo para as empresas. São canais espontâneos, canais bacanas, que todas as empresas hoje deveriam assimilar através do esporte. Então essa é a primeira parte aí dessa situação do nosso tema. E agora eu vou falar um pouquinho da parte de investimento em atletas. Agora você então, tá bom? Bom, eu fiquei aqui pensando sobre o tema e até porque eu sou uma pessoa que trabalhei com esporte, com marco esportivo, com gestão. Eu fui praticamente autodidata nisso. Tenho 45 anos de esporte. Comecei com dois anos de idade. Então, essa coisa que eu acho a minha idade aqui me é complicado. Então, muitas coisas que eu aprendi foram realmente na prática. Muitas coisas que eu desenvolvi foram vendo situações. E sempre quando eu faço algum tipo de... Eu não chamo palestra de troca de informações, um grupo que nem vocês, eu sempre procuro colocar um pouco da minha vivência. Eu acho isso bacana. Eu acho que é as coisas que a gente mais pode trocar ideias e informações. Então, quando a gente tem um outro tema aqui, como a empresa pode apostar nos campeões, e quando a gente vê uma coisa elaborada, como a do Pinheiros, quando a gente vê o trabalho de visibilidade e apoiando atletas como o Banco do Brasil, a gente fica muito tranquilo que tem gente fazendo as coisas sérias. Mas eu acho que, em primeiro lugar, as empresas podem apostar nos campeões, começando por um trabalho de responsabilidade social. É ali que a gente faz a base. Por exemplo, você pode, através da escola, fazer um trabalho de responsabilidade muito grande. Eu ainda sonho que, em algumas modalidades esportivas, a gente possa adequar ao modelo americano, escola, universidade e liga, porque nós não vamos ter patrocínio esportivo para todas as modalidades do Brasil. E se o menino não tem um patrocínio, mas ele sai com um diploma universitário, já é um grande caminho andado, se ele não for um grande atleta. O segundo, é você analisar muito bem o atributo que aquele atleta pode dar para a marca. Então, não adianta vocês pegarem um atleta de MMA para fazer propaganda, para fazer propaganda, vamos dizer assim, de um... do nível. Uma coisa mais delicada. Então, a gente tem que pensar bem naquilo que a gente vai fazer. Tem que ter muito atributo em relação à marca. Ele é um embaixador da marca. O Banco do Brasil utilizou até isso aqui, por coincidência, eu coloquei aqui nesse papo. como embaixador da marca, vocês, quando escolhem um atleta, vocês têm que olhar se ele tem as características de falar pela sua marca. Isso é um cuidado que vocês têm que ter muito grande. E em relação a isso, tem muitas empresas que pegam o embaixador da marca e põem ele lá numa publicidade, põem ele num evento, aí ele está num evento dando autógrafo. Mas você poderia explicar um pouquinho mais sobre essa empresa que você representa? Ele, hum, é, então, pois é. Então, ele tem que passar por um trabalho muito forte de preparação para ele representar essa empresa. Ele ter dados sobre a empresa, ele ter o perfil da empresa, ele saber a visão e missão da empresa. Isso tudo faz parte de uma elaboração muito clara do que o atleta, quando ele é escolhido, ele tem que falar pela empresa. Aderência ao produto. Acho que a gente falou agora, aderência à marca, tal, ao produto. Eu vou dar um exemplo aqui, antigo, e um exemplo atual. Por exemplo, a Parmalat, quando patrocinou Palmeiras, ela buscou um cara para representar o seu lado de disciplina, a gente contratou ele imune. Você devia contratar os assuntos para a porta. Ele é vencível também. Então, brincando aqui, ele muda até por coincidência, ele é um amor de pessoas no campo, é que ele se transformava um pouquinho. Mas tem uma empresa, e na época o apelido dele era o animal. Os adolescentes adoravam isso. Até era engraçado que na época não tinha e-mail. E eu recebi um monte de telegramas. Desculpa que eu vou estourar dois minutinhos ao tempo aí. Eu recebi um monte de telegramas. Quando o Edmundo aprontava, eu recebi um monte de telegramas, fax na minha sala, lá da Parmalat. E uma delas, a maioria que mandava eram as vovós. Eu achava muito engraçado. Eu ficava vendo a cena da vovó com o Edmundo. Elas falavam assim, seu Bruno, precisa ter calma com o menino. Ele é carente. Eu ficava vendo aquela velhinha banindo o Edmundo. Eu falava, vem aqui minha filha, vem ver como é que é esse negócio aí. E a outra leva de telegramas e tal, era sobre os adolescentes. Não, ele é animal, não tem que ir para mim mesmo. Ele é assim. Os adolescentes adoravam o jeito dele. E teve uma empresa de ração animal que fez super propagandas para o Edmundo. Tinha total aderência. É verdade. Eles foram super inteligentes. O Edmundo fez uma série de propagandas por isso. E a outra, a Gol, o carro Gol da Volkswagen com o Neymar. Tem gente que faz mais Gol que o Neymar? Não tem, né? Então, é uma aderência total ao veículo que ela está colocando. Gol, Gol, é Neymar. Né? Então, esse tipo de situação, as empresas também podem apostar num atleta nesse lado. A outra situação é as empresas apostarem num atleta quando ele está começando a incentivar a performance. Né? Isso ocorre muito, por exemplo, no automobilismo, que às vezes se busca um cliente que tem potencial e começa a investir com ele desde a base, proporcionando melhores equipamentos, melhores treinamentos. E vai com ele até ele chegar no ápice. E os contratos são feitos para quando ele chegar no ápice, ele não ser abandonado, essa empresa não ser abandonada. É para ela usufruir quando ele está lá no ápice. Então, ele vai me dar o retorno, vai usar a marca já no macaquão, já está tudo estipulado. Né? Tudo isso já está em contrato. E a gente, às vezes, deixa de fazer isso e se perde nesse momento. Existem até situações desse tipo com tenistas, com corredores de automobilismo, em que você financia a carreira dele e se ele chegar lá ele vai te devolvendo dinheiro. Né? Uma parte em dinheiro, uma parte em visibilidade. Porque não é fácil e não é barato chegar lá. Então, também tem, às vezes, esse tipo de situação. E, por último, às vezes, as empresas investem em determinados atletas, não só pela visibilidade, mas pelo retorno comercial. Vou dar um exemplo claro disso, o retorno, o Guga, por exemplo. O Guga, quando ele foi, estava no auge de dois anos depois de Rolando Arroz, por exemplo, o número de quadras de tênis do Brasil triplicou, foi o dobro de bolinhas de tênis vendidas, o dobro de raquetes vendidas, né? Mais de, triplicou o número de atletas inscritos na Federação de Tênis. Então, quando a gente fala em retorno comercial, mas que o Guga tem a ver com isso? Eu sempre brinco o seguinte, o atleta, ele tem que dar um retorno quando ele é um atleta caro, né? O Michael Jordan, por exemplo, ele ganhava por temporada quase 100 milhões de dólares. Vocês acham muito ou pouco? Tá bom? Eu achava pouco. Ele dava um retorno para a NBA de 1 bilhão e 200 mil dólares. Ele não ganhava nem 10% dessa situação. Se ele ganhasse 200 milhões de dólares, era factível pelo que ele representava. Então, o Guga, por exemplo, eu não sei se quando ele renovou os contratos, por exemplo, ele sabia quantas raquetes do patrocinador dele vendia. Quer dizer, tudo isso tem um retorno muito forte na parte comercial. E para finalizar, que a plaquinha de tempos cotados já subiu um monte de vezes, eu acho que ela é bonitinha. Alguns cuidados nesse sentido, tá? Buscar uma empresa que faça um estudo adequado sobre o atleta que você quer investir. Não adianta ir no achismo, gente, precisa ter muita cientificidade nisso. Lembrar que estamos lidando com seres humanos e não com máquina, então, eles são passíveis de erros, tá? Erros, por exemplo, top. Pode ocorrer. Ah, nós vamos abandonar, cortar o patrocínio. Às vezes não, às vezes vocês podem reverter isso para um lado bom. Ele vai dar palestras que não deve ser feito isso, você ajuda ele se reerguer. Tem uma série de coisas que podem ser feitas de uma maneira bem legal. Lembrar que a gente pode ajudar na performance do atleta, a empresa pode estar junto com ele, por exemplo, se você vai fazer uma viagem para o exterior, uma competição que é importante para ele, quer dizer, tudo isso é muito importante. E preparar o atleta em relação à marca, é isso que a gente já falou. Então eu queria dar só essas dicas, agradecer a oportunidade de estar aqui vendo vocês e podendo trocar alguma informação, eu sei que o tempo está corrido, eu ajudei a ficar mais atrasado. Um abraço, obrigado. Aplausos Aplausos Sabe o que vai acontecer com a Caldense? Está disputando o super campeonato com o Cruzeiro e pode perder de três? O maior momento da história da Caldense que eu ganhei de quatro. No ano seguinte, pela primeira vez surgiu um time concorrente lá, eu quero desmoronizar. Eu sou Luiz Felipe Chateauliano, queria te perguntar, Bruno, sobre futebol. É um tema que não tem aparentemente a ver com a tua palestra, mas que tangencia a palestra. Você viveu muito tempo no futebol, você conviveu com os problemas do calendário do futebol brasileiro. Eu tenho um livro publicado com proposta de calendário, eu gostaria de saber como é que você vê essa situação, como é que você vê o calendário do futebol brasileiro? Aliás, a pergunta seria extensiva ao senhor Jesus Lopes também. Bom, legal. O calendário brasileiro, eu vou dividir em duas situações, tá? A primeira, se discute muito a forma das disputas, né? Eu acho que o Brasil hoje está consolidado em formas de disputa. Então, por exemplo, você tem o playoff total na Copa do Brasil, você tem chaves e playoff na Libertaduras e Sul-Americana e você tem o turno e retorno brasileiro. Então, eu acho que isso contempla todos os gostos, todas as coisas que favorecem a você fazer um calendário, já justifica um calendário bem feito se você fizer isso. O grande problema e o achatamento do problema do calendário são os jogos da seleção. eu acho que isso atrapalha sobremaneira o trabalho dos clubes. Vamos dizer assim, não tirando de maneira nenhum mérito do Fluminense, mas foi o time que menos jogadores convocados teve e ele pôde exercer uma atuação uniforme durante o campeonato todo, principalmente seus dois melhores jogadores, o goleiro e o centroavante. Então, esse calendário deveria se sentar na mesa para ser solucionado, principalmente a seleção brasileira com os clubes. E agora, principalmente que não tem eliminatórias, essa situação fica um pouco mais complicada. Então, eu acho que o calendário nesse sentido ele precisa ser resolvido, porque senão o campeonato brasileiro perde o sentido técnico em alguns momentos em função da performance. A mudança que é todo mundo fala de imitar o calendário europeu e não adianta que existe um mundo real e um mundo ideal. Seria o ideal, mas o real é que a televisão que paga os clubes ela não quer que seja adequada ao calendário europeu. Então, quem paga tem o direito, independente de alguma coisa. Então, mais ou menos é isso. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Aguilar, aproveitando um pouco dos conhecimentos apresentados pelo Bruno Sobre os objetivos que você apresenta no Brasil e saber sobre o plano dos resultados que você apresentou, se você já pensa em mudar um pouco a estratégia de patrocínio que vocês adotam de só exposição de marcas, exposição de marcas, exposição de marcas, buscar um pouco mais de brand equity e loyalty, brand ad loyalty, junto às propriedades de patrocínio, buscar um pouco mais de ativar essas propriedades e não só de anúncios, que normalmente está feito tanto pelo que você apresentou e para a maioria das empresas que estão utilizando de patrocínio no Brasil. Vinícius. Vinícius, obrigado pela pergunta. Na verdade, a exposição de marca à visibilidade é um dos objetivos que a gente busca. Ao patrocinar qualquer evento ou qualquer modalidade produtiva, nós buscamos, além da visibilidade, um posicionamento estratégico, que é ser lembrado como o Banco do Esporte Brasileiro, uma oportunidade de relacionamento com clientes e, óbvio, a depender da situação, favorecer no relacionamento negocial. Então, às vezes, nós utilizamos essas propriedades, vamos dizer, essas propriedades no sentido de direito, não das pessoas, mas no sentido dos direitos que esse patrocínio assegura, para atrair públicos para favorecer a relação negocial. Então, às vezes, uma feira agropecuária, aqui, mas vocês ouviram? Estou ouvindo? Estou ouvindo? Um salão imobiliário, por exemplo, uma feira de financiamento de veículos, às vezes, esses atletas, por serem conhecidos, atraem pessoas para visitar sua estante para ter contato com esse atleta. é óbvio que tendo o retorno que nós estamos tendo com o marketing esportivo e com o marketing cultural e sendo uma estratégia acertada, não pretendemos mudar o seu eixo, mas ampliar, claro. Nós estamos nos aproximando dos maiores eventos esportivos do mundo que acontecerão no Brasil. E o esporte transita é por essa relação negocial direta. Nós estamos acompanhando as ações desenvolvidas pelo governo pensando nas Olimpíadas do 2016. E o objetivo e desejado por todos nós, brasileiros, é que o Brasil seja percebido como uma potência olímpica. E como nós usufruiremos dessas oportunidades, tanto do ponto de vista negocial como do ponto de vista de perpetuação da marca. Então, o nosso foco agora para o 2016 pensando para dentro de casa é ampliar essas modalidades. Então, nós temos estudos avançados em relação ao apoio ao redbol, ao petáculo moderno, ampliar a nossa participação no tênis e também a navela. Isso por quê? Porque, além de fazer um trabalho de base, nós fazemos trabalhos sociais por meio da rede de ABBs, nós precisamos ter esporte de performance. Então, nós temos um trabalho na linha social de desenvolvimento como empresa responsável que buscamos ser e demonstrar isso na prática, não apenas no discurso, mas também nos associar a práticas que busquem o alto rendimento, a modalidades que configurem essa possibilidade de bem representar o país e assim ter um retorno desse investimento no médio e longo prazo. nós entendemos que não vale a pena você iniciar um projeto e quando ele começar a dar certo, gerar frutos, você mudar o rumo porque é uma empresa pública e nós temos que construir toda a estratégia. como nós estamos fazendo agora com o automobilismo apoiado nisso para que identificado o talento, identificado a oportunidade de investimento que se busque um parceiro que se perpetue. A parceria com o vôleibol hoje, 22 anos, renovada agora em março que vai até 2017 e porque nós somos estatais, nós temos que limitar sempre o prazo de 5 anos, em 2017, ou seja, ao final desse ciclo de contrato, nós seremos a parceria do esporte mais longa do país, superando inclusive a da Petrobras com o Flamengo que durou 25 anos mas que foi interrompida. Então o projeto tem que ser pensado sempre em ações de curto, médio e longo prazo para que ele tenha um retorno efetivo. Então o esporte hoje, ao lado do marco cultural, ele permeia todas as oportunidades. Quer ver um exemplo? No ponto de ficha comercial o Banco do Brasil tem algumas frentes abertas por conta da Copa, das confederações e da Copa do Mundo. Seja o financiamento da arena, seja no apoio aos estados e o financiamento direto das empresas por meio das parcerias públicas e privadas e na estruturação de negócios. Isso com os grandes, ou seja, a gente está pensando aqui de uma forma de empresas, de negócios estruturantes, projetos estruturantes. Por outro lado, a gente tem que buscar apoiar as minhas pequenas empresas porque são elas que vão dar vida a tudo aquilo que gravita em torno desses grandes projetos. Então, nós criamos agora com o governo federal uma linha que tem que utilizar recursos do fundo de aparato trabalhador para financiar a minha pequena empresa para que possa capacitar as pessoas, remodelar suas estruturas, aquisição de carros, barcos, máquinas, para que elas possam estar bem estruturadas para poder atender bem esse turista que virar para o Brasil e os próximos brasileiros que se movimentarão em torno desse projeto para que tenham de fato uma oportunidade de aproveitar bem a vida desses esportes para cá. Então, o esporte está na nossa vida inegavelmente e, óbvio, sempre é uma oportunidade de prospectar, identificar algo que comungue com a nossa estratégia, converse com a estratégia do Brasil para que tenha, de fato, um retorno efetivo tanto para o patrocinado como para o patrocinador. Bom, agradeço muito os dois expositores aí, mais uma mesa muito rica de informações e de dados aí. Vamos passar para a última rodada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.